Boa tarde, eu sou o Pastor Nas Vais, agora eu sou o Cabo de Novo, jornalista e atleta. É, não conto de mim não. Hoje são 5 de agosto de 2022. Estamos aqui na Teosa, opa! Na Teosa 040. É, que liga aqui próximo a Dianópolis. Mais um acidente aqui na curva do Aleixo. É, pega aí meu filho, pega lá. O morto, vem cá meu filho, pega aqui, vem cá. Olha, então morreu o condutor. Essa curva é falada direto. Quero pedir ao governo municipal, estadual, no caso estadual, tem que resolver o problema dessa curva. Ela é muito fechada, por isso dá acidente direto. Será se não tem dinheiro para resolver a situação? Pega aqui meu filho, olha aí, acidente aqui, carro tombou aqui, ó. Pega aqui meu filho, aqui direto tem acidente. Pega ali meu filho, pega aqui, pega. Tá com o negócio sério, tem o tempo todo de sorrindo. Você quer coisa séria, coisa de vida, utilidade pública. Então eu quero chamar a atenção do governo para resolver a situação dessa curva do Aleixo. A Câmara vai derrar, bebê, bebê. Pessoal, então estamos aqui na ladeira do Aleixo, né? Eu e o vereador Gina, acompanhando aqui a visita do pessoal da Agito, né? Que vem respondendo em um requerimento que nós entramos na Câmara, né? E encaminhamos esse requerimento do nosso amigo Djalma Parente, para os deputados Ricardo Ares e Léo Barbosa. E a equipe da Agito se deslocou até aqui, a Serra do Aleixo, para verificar as possibilidades e as melhorias para aumentar a segurança aqui nesse trecho. Agradecer aos deputados Ricardo Ares, ao deputado Léo Barbosa, a Djalminha, ao nosso governador Vanderlei Barbosa, por estar encaminhando essa equipe para fazer esse estudo técnico aqui na nossa ladeira do Aleixo, no qual tem enceifado muitas vidas, muitas famílias têm ficado desassistidas de seus pais, e esperamos que em um futuro bem breve teremos uma curva bem melhor, melhor sinalizada e que não aconteça mais mortes aqui nesse local. É isso aí. Então a gente agradece aos deputados Ricardo Ares, Léo Barbosa, ao nosso governador Vanderlei, e a gente espera que esse estudo técnico aqui venha a melhorar a segurança aqui para todos que passam aqui por esse local. Isso aí.